E olha, teve um roubo hoje na região do Zerão. Aliás, não é novidade mais, né? Aqueles noiaros, maconheiros, ficam lá fumando maconha, se aproveitam e praticam um assalto. Daqui a pouco vai chegar um monte de maconheiros enchendo o saco, mandando mensagem no WhatsApp aí. Então já começa a mandar já. 9-6-4-3-3-8-7. 9-6-4-3-3-8-7. Daí a gente já começa o programa bem. Vai ter um monte de maconheiros enchendo o saco ali. Pois é. Hoje a tarde tinha um monte de maconheiros fumando maconha lá no Zerão e praticaram um assalto. O maior de idade foi preso e 5 maconheiros mirins foram apreendidos. Nas escadarias do Zerão, tolerância zero para os bandidos. E também para fumadores de maconha, que ficam aqui e assaltam as pessoas que vêm pra cá. Dá uma descansada, uma relaxada. E a cavalaria estava passando por aqui e chegou rápido. Menores apreendidos e o Matheus, ele acabou sendo preso, que é o maior de idade que estava com a meninada, né? Os Soutes, vocês passando por aqui já observaram, abordaram os rapazes. Eles tinham assaltado um jovem aqui, levando o celular, inclusive dinheiro? Então, a gente estava fazendo um patrulhamento aqui nessa área aqui e viu o grupinho aqui que estava em atitude suspeita. E nessa abordagem que a gente fez, a gente constatou que, antes de a gente ter abordado, a gente viu que um deles tinha jogado uma carteira. De longe a gente já observou. Então, a gente fez a vistoria neles, chegando à abordagem. E nada de ilícito, mas como a gente já tinha visto, ele tinha jogado a carteira, a gente foi lá, viu a carteira que não era dele. Tinha a identificação da vítima que tinha sido roubada. A gente fez contato com a vítima, ela veio até aqui, acabou reconhecendo aí, tanto ele, né? E as características de roupa, e os outros envolvidos que estavam junto com ele também na hora do roubo. O único maior aqui, né, Soltes, é o Matheus Augusto Valins, 18 anos, que confessou que é maconha, ele fuma maconha, ele veio fumar maconha aqui. Mas ele foi reconhecido pela vítima. Então, quer dizer, vai ele e a patotinha, tudo para a delegacia, né? Isso. Porque tanto a carteira dele que foi encontrada, na carteira não estava o dinheiro, mas o dinheiro que estava dentro da carteira da vítima estava lá no bolso dele, que foi reconhecida as notas ali. Então, tem mais essa situação também. Isso é a importância aí do patrulhamento da cavalaria, né? Isso, a gente também está fazendo nesses últimos dias aqui o patrulhamento nessa região aqui, porque está tendo um índice maior aqui de roubos aqui, pelo pessoal que vem fazer o lazer aqui, mas a gente está vindo aí tentando inibir esse pessoal aí que está causando esses roubos aí, pequenos roubos. Rapaz, você está sendo acusado do assalto, é verdade? Tem nada a ver, senhor. De boa, tem nada a ver, senhor. Estava trabalhando e fazendo hidropia agora, senhor. O que você está fazendo aqui no zero? Parei para fumar um baseado mesmo, senhor. Não vou mentir, não. Parei mesmo, mas eu não roubo, não, senhor. É maconheiro mesmo? Não, eu fumo, senhor, de vez em quando, mas eu não roubo, não, senhor. Você já teve um monte de passagem? Tem passagem na menor, senhor. Na menor. A vítima reconheceu você? Ah, mas eu... Você, toda molecada aqui, tem um monte de menor aqui? Não, não sei de nada. Acharam os objetos perto de vocês ali, tudo? Não sei de nada, senhor. Eu não quero sair de nada, não sei de nada, senhor. Eu tenho na menor. Na menor tem passagem. Fumo uma maconhinha também, entendeu? E olha, cara, é uma judiação esse zerão, barragem do Lago Gapó. Pensa num lugar bonito, cara, que as famílias acabam se reunindo para se divertir, levar a criançada, ver o lago ali, porque era aquela região do lago da barragem ali. Pensa num lugar bonito, cara, bonito mesmo, para a mulherada andar, caminhar, para os homens também se divertirem. Cara, mas está virando um antro de vagabundo, de maconheira ali que vocês não têm ideia, cara. Vocês não têm ideia. É preciso mais policiamento nessa região. Não só na região, na cidade toda, né? Na cidade toda. Mas ali, poxa, é um cartão postal da cidade de Londrina, cara. Daí o cartão postal da cidade de Londrina. Só tem uma coisa aqui, o cartão postal de Londrina. Lago Gapó. Aí chega lá as pessoas que não conhecem a cidade, vão lá, vamos lá para o Lago Gapó, conhecido, né? Muito bonito. Está lá os maconheirinhos fumando maconha, engordando o olho para ver se você está com um celular bom para te roubar. E eu falo, rapaz, porque esses dias eu estava andando de bicicleta lá com o meu amigo, o doutor Mozart. Estávamos lá de bicicleta. Veio quatro na nossa frente, fumando maconha, mano, cara de pau. Só que eles olharam e reconheceram eu e o doutor e ficaram com medo do doutor, né? Porque eu não sou ninguém, doutor é delegado, né? Baixaram a cabecinha aqui e sumiram. Mas desapareceu. Quando a gente voltou da bicicleta, rapaz, fomos na frente, voltamos, mas não tinha um. Evaporaram os maconheiros. Ele falou, tem delegado ali, ferrou. Está demais, cara, está demais. E hoje, esses seis, né? Tinha cinco maconheiros mirim. Nenhum maior de idade. Esse foi reconhecido no assalto. Será que vai ficar?